E a polícia investiga as causas de um outro incêndio que destruiu o depósito de uma empresa de materiais elétricos em Presidente Wenceslau nessa madrugada. O fogo começou por volta das duas e meia. Vizinhos ouviram explosões e rapidamente as chamas atingiram um dos barracões e avançaram para os outros três. Todo o estoque de materiais elétricos, fios, placas de energia solar, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado foram destruídos pelo fogo. Quatro veículos que estavam no estabelecimento também foram queimados. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura dos barracões ficou comprometida e corre o risco de desabar. Por conta disso, uma casa que fica ao lado foi interditada. Ninguém ficou ferido.